926970138drplandor.pt, tá aí pessoal, falta finalizar a mesma parte da porta ali ainda, mas eu vou começar a aplicar um barramento aqui, porque tem que definir a questão aqui ainda na doela e a questão da altura só, então falta essa parte, falta aqui no mais, o que estava previsto aqui no desenho, é o mesmo esse, aquela ponta ali é um altinho, é como esse aqui, olha lá, como esse e aquele lá do fundo, ficou essa pontinha aqui, o restante não ficou, 926970138, pladu, pintura, remodelação em geral é conosco, dá um saltinho nas nossas redes sociais aí, youtube, facebook, instagram e muito mais.